Salve galera, canal Jovem da Rodagem na área mais uma vez trazendo para vocês um conteúdo bem da hora aqui viu Hoje dia 7 de setembro, estamos aqui próximo a esplanada dos ministérios e eu vou trazer esses carros aqui para vocês Essas novidades aqui para vocês estarem conferindo, positivo? Olha aqui as máquinas chegando aqui, esse aqui é o do Terra Brasil Viagens, está chegando um DD quatro patas aqui E está chegando ali um outro Comil ali, Vision HD, também da Terra Brasil Então é isso aí galera, tem muita coisa aqui para mostrar para vocês Então vamos sequenciando aqui, eu vou começar desse Comil, aí a gente vai andar isso tudo aqui viu Vocês ficam no vídeo, confira que tem muita novidade Tem G8, tem New G7, tem diversos carros, não dá para falar né Então vamos nessa viu galera, a gente começa daqui Vamos sequenciar isso tudo aqui para vocês Gostiva? Só o canal Jovem da Rodagem mostra tudo para vocês Então prepare-se viu, prepare-se que o vídeo vai ficar longo Você está doido, você está doido? 7 de setembro, dia da independência, dia mundial né Muito bom Olha aqui ó Esse é o Bom Pane, prefixo 1100, com o meu campeone HD Vamos mostrar aqui as frentes dos carros aqui Vamos começar dessa máquina aqui E está aqui também um viação Serrence G7800DD, Paradiso Um G6LD aqui da Steja Tour 2013 Tem uma outra novidade aqui também Que é o Esse aqui é a Scania Vale verde Verde Vale, né, na verdade Cheguei a ver esse carro aqui no ano passado Tem esse outro aqui da Exclusive Tour Prefixo 2450 Pageu Turismo 2020 É o prefixo Vamos sequenciando aqui É, mais um Exclusive Tour 1000 G7 Esse aqui é o Trans Enfri Prefixo 550 Costa Turismo 90 e 19 Tá por aqui também Princesa 1951 Tá chegando mais carro, viu galera Acabou de chegar um perdão ali Vai vendo Vou ter que voltar aqui de novo Vou ter que ir lá no final Fazendo esse registro pra vocês Voltar ali pra fazer uma foto daquele carro ali Olha galera Aquele outro ali 550 ali Ele é um G6 Tá bom Ele não é um G7 não Ele tá com a frente de G7 Só que é um G6 Acabei esquecendo de passar esse detalhe pra vocês aí É um ônibus modificado Olha o Cantelitur Esse aqui eu pensei que ele era o Solução Só que eu preciso Olha o Cantelitur Aqui 8800 Esse outro aqui Um G6 1200 Não tem o nome da empresa, né? Pelo jeito É, tem ali atrás Expresso alguma coisa aí 23 mil Olha aqui, ó O que eu queria registrar Caturismo Ele é o Caturismo Abração especial aí Pra Busologia da Bahia Todos os busólogos da Bahia aí, viu? Que estão conferindo o nosso vídeo Se vocês puderem compartilhar Compartilhe Essa é a novidade aqui No dia da independência, né? No dia 7 de setembro Aqui o Caturismo Ele faz viagens em turismo, né? Ele sempre tá ali na minha terra Tá ali na cidade de Santa Rita de Cássia, né? Caturismo E tá aqui esse Renatur É... O Irizar E esse Entran Neobus Ele é o Neobus E esse G6 Também da Renatur Temos aqui um New G7 Prefixo 0340 Vanzela Viagens e Turismo Leotur 2030 Temos um outro aqui Que também é o Leotur 2020 Um LD G7 E esse aqui G7200 Via Brasil Transportes e Turismo Ele parece ser um ex-Brasil Sul E essa outra máquina aqui também Que é muito top Muito bonita, viu? Ele é um G6 Quatro eixos DD Double deck Prefixo 4000 Da empresa Araxá Brasil Essa pintura Me lembrou lá Aqueles carros Da Nord-Oeste Não sei se a galera Conhece aqui 1375 O prefixo 1 com 1000 Ele chegou aqui E tem esse Esse aqui É o 1460 Ele não é Guanabara não Olha Está nesse momento aqui Para vocês Viu galera Olha aqui Esse aqui é o Primeira classe É o nome da empresa Mesmo Esse aqui É o Primeira classe Também Eu acho que esse azulão Aqui Ele é um ex-Guanabara Ele é um ex-Guanabara Na verdade Ex-Rápido Federal Real Um outro Primeira classe Aqui também Que é o Com 1000 Olha ali O pessoal Chegou de embarque Estou fazendo desembarque Eu acho que esses carros Vão retornar tudo hoje Também Eles chegaram hoje Com tudo lá Já já A gente pode estar indo lá Esse está para vocês Esse aqui é o Com 1000 1200 Esse aqui é o Iguatur E o Marco Paulo G8 Geração 8 BMTour Turismo 2400 2400 Vamos mostrar ele para vocês Aqui Um pouco do detalhe dele Aqui Positivo Neste Bulls Ele é um Scania Carro muito bonito Vou mostrar para vocês Aqui Ele é um 6x2 6x2 Scania Novidade também Bagageiro aqui Com algumas coisas aqui De acampamento Então é isso aí Olha a traseira Da nave Aqui Vamos mostrar aqui Pela frente Agora Isso aqui é o Sarai Turismo Excursões Prefixo 16000 Não estava na cama Com 1000 HD aqui Do lado E um outro Aqui também Que ele é um RC Turismo G7800DD Esse aqui é o GV Da empresa Oclastur Prefixo Prefixo 2014 Beleza galera E esse aqui É um ex Brasil Sul É um ex Brasil Sul No que eu falo Eu acho que ele é um ex Brasil Sul Sim A gente vê pelo modelo Da pintura Ele tem a pintura Original ainda Só que é o nome Da empresa Esse carro aqui É muito bacana Está aqui um Trans Brasil Logo ao lado Trans Brasil 310220 Suspeitei que ele é um ex Da Primeirinho Não tenho confirmação Sobre isso Pode ser um ex Roderotas Não sei Aqui ó G6 Fabinho Escuções Vip Brasil 030 Vip Brasil E esse carro aqui João Lucas E Marcelo Aqui tem a numeração Dos ônibus aqui Viu logo No parabrisa Aqui no vidro João Lucas E Marcelo Esse ônibus aqui Eu não sei Pode ser de banda Talvez Tem um outro aqui Rio Tropical Esse aqui é um Comil Da Rio Tropical Muito bom A gente já sequenciou Isso tudo aqui Viu galera Será que a gente foi Chegamos mais rápido Já são mais ou menos Dez minutos de vídeo Temos alguns urbanos Aqui Um Buscar Vale Tour Um outro Buscar Aqui Tem três Buscar Sequenciando A gente vamos Chegar ali já já Nos Falão no Turismo Aqui um outro Buscar De um Bus 400 Esse aqui já é o 400 Carrão Carro muito alto Treze mil É o Prefixo É o famoso LD da época Carro muito alto Um Urbano aqui Um Irisar I6 20,19 E O Outro Urbano Mais Um Outro falando Turismo Qualificado Esse Brancão Aqui 009 E o Outro 005 E esse G7 Aqui Vamos chegar aqui Mais próximo Do último Que Chegou Parece que é tudo Scania Todos são Scania Esse aqui é um 4 patas 4 eixos E esse outro aqui Eu vou fazer uma foto dele aqui Aí já já a gente continua Ali daquele outro lado Onde tem mais Alguns carros ali Inclusive chegou até o Oeste Turismo ali Já já a gente vamos lá É isso aí galera Passando aqui pra Agradecer quem está Conferindo o nosso vídeo Estamos passando aqui pra vocês Um pouco do registro aqui Hoje 7 de setembro 2022 Dia da Independência Né Tem muitos ônibus aqui Aquela foi a parte Né Que a gente passou Gravando Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui essas novidades Aí a gente encerra o nosso vídeo Mais alguns carros bacanas Que tem ali Então Vamos nessa Se você está chegando no nosso vídeo Já se inscreve no nosso canal Compartilhe nosso vídeo Pra mais visualizações Então É nóis Vamos ali Ali temos um Oeste Turismo Temos mais alguns outros ônibus ali Bacana Inclusive vou fazer uma foto exclusiva Daquele Oeste Turismo ali Né Ano passado chegou um G7 E hoje é um G6 Né Então Já estava até pensando nisso em casa Hoje tem que chegar um G6 Da Oeste Turismo Porque ano passado foi um G7 Então Chegou mesmo Está confirmado Então é isso aí galera Vamos nessa Galera A gente começa aqui com esse volar Da JL Turismo 2408 Temos aqui o Oeste Turismo 23 Se o vento Estiver então É rompendo o vídeo aqui Me desculpe né Que estava entrando um pouquinho aqui Então estamos aqui ó 23 É o prefixo Oeste Turismo Máquina Temos aqui um Buscar Volvo também Vou dar uma olhada aqui Eu acho que esse Oeste Turismo Ele é um Volvo Ele é um Ele é um Volvo mesmo A gente confere aqui Pelo Pelo volante Primeira vez que eu vi Esse Oeste Turismo Na minha terra Esse carro ia muito lá A serviço da Cláudia Turismo Olha aqui o Vision aqui da Terra Brasil Viagens Está só estacionando aqui Olha aqui mais dois aqui Só carrão E esse outro Volvo aqui Que é o Exclusive E o G7 Temos o Terra Brasil LD G6 E esses quatro enxos DD Morais e Vila E temos também Esse Vision Terra Brasil Vite Vite Esse carro aqui Eu acho que ele é Scania Ele é Scania Pelo jeito Carro muito bacana Aí ó O Rampo Chegou ali Vai 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 Oi Oi Você aqui de Brasília É sou de Brasília Sou buzólogo Aí sim Você já vai divulgar Lá no Facebook É a gente divulga Lá no Facebook E o YouTube Os meninos lá de Divinópolis Vieram com quatro ônibus Aqui a favor do Bolsonaro É isso aí galera Estamos juntos Misturados Você também é? Sou sim Na hora Com certeza Fechado sim Centro-Oeste Turismo De Divinópolis Com 56 pessoas Estamos juntos aí galera Valeu É isso aí É isso aí galera Pessoal Pessoal bacana aqui Viu Pessoal Estou animado aí Olha aí galera Centro-Oeste Turismo Viu Pessoal da Centro-Oeste Turismo Grande abraço Obrigado aí pela moral Marechal aqui Nossa amiga aqui Bus Brasília Fazendo os registros Aqui também Então É isso aí galera A gente vamos encerrando Por aqui Se você gostou Deixe aquele joinha Deixe aquele like E Estarei lá na Exposição de ônibus Já já Bom Já já Eu não sei Porque chega muitos ônibus Aqui né A gente não se sabe Mas Pode ser que eu vou estar Lá na exposição Com meu amigo Bus Brasília E a gente Vai fazer os conteúdos lá Então se você Gostou do nosso vídeo Deixe aquele like Comente Deixe nos comentários aí Os carros que vocês acharam Interessante Beleza Então A gente encerra por cá Valeu